O Corinthians do Chico Lang que teve uma novidade no treino desta terça-feira, veja na reportagem de Adriano Dolfi. E pensar no jogo, né, porque a gente sabe que é um jogo difícil. Chichi vai montando o ataque com o que tem à disposição. Depois de três partidas com o Romero, Wagner Love pode ganhar uma chance contra o Inter. Mudanças, sim. Para Wagner, porém, não existe reformulação. Eu acho que a reformulação é quando o número maior de entra e sai, então aí dificulta mais, né. Eu acho que saíram dois jogadores, dois grandes jogadores, mas eu acho que é como eu falei, a gente tem que valorizar as pessoas que estão aqui dentro, os jogadores que estão aqui, continuar trabalhando forte. Acho que esse é o ponto de partida para a gente conseguir o nosso objetivo, que é chegar lá em cima. A gente sabe que uma coisa principal num time de futebol, às vezes, é o meio de campo, né. A gente sabe que, às vezes, você trocar duas ou três peças, você perde um pouco do entrosamento. Conforme vai passando os jogos e os treinos, as coisas vão se encaixando e tudo vai melhorando do jeito que estava. Uma melhora que faz com que o lateral ainda acredite na possibilidade do título do Campeonato Brasileiro. Sim, sim, sem dúvida. Acho que o nosso elenco é muito qualificado, né, mas como eu falei, acho que uma competição é longa. Acho que o mais importante é ser humilde, pé no chão e pensar jogo a jogo, mas que a gente tem condição, tem.